Música Olívia, tem como a gente traçar um paralelo entre arte e política? Eis aí uma pergunta imensa, levaríamos anos para chegar a uma boa resposta. Vou especular um pouquinho sobre o que acontece no terreno da música, especialmente no terreno da música de altíssima qualidade. A primeira vista, eu diria que sim, que há uma relação, mas é preciso muito cuidado para dizer qual é a relação, o que acontece. Vamos tomar o exemplo do Brasil na época dos governos militares. Houve censura e houve uma certa perseguição a alguns artistas já renomados, como Chico Buarque, como o André, mas eu acho que seria exagero dizer que o governo militar como nós tivemos no Brasil moldou, influenciou decisivamente os estilos musicais, a produção musical. Acho que isso seria exagero, porque o Brasil é um caso meio neutro. Você pode pegar no outro extremo, pega a Inglaterra, por exemplo, um país, evidentemente, exemplo de liberdade, democracia há mais de dois séculos na Europa, um país pujante, deslumbrante, desde todo ponto de vista, nas artes, sempre teve grandes compositores. Mas eu diria que o que é mais interessante, o que é mais espetacular é o caso dos Beatles. Os Beatles se tornaram música clássica jovens, quando tinham por volta de 30 anos. Quer dizer, você pode fazer um paralelo meio brutal, meio exagerado, mas é como o Mozart. O Mozart virou um clássico e morreu há 33 anos. Os Beatles hoje são uma música clássica. São gravados não só por cantores e instrumentistas individuais e por pequenos grupos, mas até por orquestras sinfônicas. Quer dizer, as principais orquestras sinfônicas do mundo já gravaram música dos Beatles, inclusive a Filarmônica de Berlim, que é talvez a principal do mundo. São músicas clássicas hoje. Então, o paralelo é claríssimo. Um país que gozou e goza da liberdade há séculos, produz música extraordinária, assim, da noite para o dia. Há outros casos muito curiosos. O caso da Rússia é talvez o mais curioso. Como todo mundo sabe, a Rússia é um país que teve 900 anos de autocracia. Foi só em 1992 que o regime comunista caiu e instalou-se lá uma democracia meia boca, assim, um pouquinho, ao gosto, ao sabor do Putin. Agora, é um país que teve, desde o século XIX, música e literatura no mais alto grau. Basta lembrar, na literatura, um Dostoyevsky, um Dostoyevsky, e na música, desde logo, um Stravinsky. Quando veio a Revolução, em 1917, a maioria deles teve que sair para a París, tornaram-se incompatíveis com o regime soviético, que, nisso, foi muito mais duro do que o próprio czarismo, que existia lá desde séculos antes. No período stalinista, na verdade, nós só conseguimos identificar, eu digo só porque são dois, mas são gigantes. Primeiro, Shostakovich, compositor de altíssimo nível, que fez uma das sinfonias consideradas, uma das maiores de todos os tempos, a sinfonia Leningrado, composta em 1942, durante a guerra em que os russos rechaçaram os alemães nazistas. E o outro, o Prokofiev, que compôs a trilha sonora do filme Alexander Neves, que é uma verdadeira maravilha. Eles tiveram rúzgas com a censura também, mas ficaram lá, fiéis ao regime, tolerados pelo regime. Então, é um caso extremamente paradoxal. Quando o país era mais atrasado, entre aspas, quando perdurava o czarismo, havia mais criatividade literária e musical do que no regime totalitário, estalinista, que veio após a Revolução do comunismo. Eu digo tudo isso para chegar a um caso que, acredito, muita gente não tenha pensado. Cuba. Cuba, como todo mundo percebe, é um país que tem um vigor musical fantástico, que sempre teve. É uma expressividade musical extraordinária. Na música tradicional cubana, não na criação sinfônica ou de altíssimo nível. Sempre teve. Agora, se nós olharmos o panorama atual de Cuba, nós vemos um fenômeno muito curioso. Existe o grupo chamado Buenavista Social Club, que é composto de pessoas aí entre 70 e 90 anos. Senhores, senhoras, que cantam, que tocam, que é simplesmente maravilhoso. É o que há de melhor na música popular na América Latina. Ganharam o prêmio Grammy no ano 2000. E, nesse ano, um documentário feito pelo cineasta Wim Wenders ganhou o Oscar de melhor documentário, apresentando-os para o mundo. Eles permaneceriam desconhecidos, se não fosse esse fato. Pois bem, veja a questão, talvez um pouco maliciosa, que eu estou levantando. Se Cuba fosse um país aberto, onde predominassem as liberdades, será que um grupo como esse não surgiria e faria o que os Beatles fizeram na Inglaterra? Porque a qualidade musical deles é indiscutível. Eles são autodidatas. Eles hoje estão com 70 e 90. Quando os Beatles surgiram, eles teriam 30. Então, nós poderíamos ter tido em Cuba uma produção musical, não só dentro do padrão tradicional da canção cubana, mas de nível internacional. Então, aí eu acho que é um caso muito curioso em que o regime repressivo, totalitário, castrista, certamente impediu uma floração de compositores e de cantores e de intérpretes muito maior do que a que de fato ocorreu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.